Passo a chamar então o item de número 17, processo número 48500-00-2683-2012-77, anuência transferência de controle societário direto da AS Minas PCH Limitada, detido pela ASTETSA, em favor da empresa energética entregada Limitada CEI. Relator, diretor de Valdo Alves Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Fiquei de dar uma explicação agora, antes de começar esse processo rápido, sobre aquele caso do mix de compra da E-Flu da Celeste, eu acho que o Davi mandou um e-mail aí para todos nós, com a explicação do porquê da variação de 18,80%. Está aqui tudo muito claro, eu só cometi um erro, quando disse que o mix de compra era 139 reais, eu tinha olhado ali a primeira linha, na verdade é 135, mas no fim a tarifa média do mix da Celeste é 146 reais. Hoje, se olhar no site da BRICS, tem contrato longo prazo, pode se comprar entre 115 e 125 reais para as distribuidoras pequenininhas. Tudo bem, só... Vamos ao voto. A ES Minas PCH Limitada solicitou a anuência para realizar a transferência do seu controle societário que pertence à EST-TSA para CEI, que é a Energética Integrada Limitada, como mostrado no quadro e organogramas abaixo. Aí tem uns quadros que mostram como ocorreu na mudança de controle, e o gráfico, isso fica mais claro. O controlador da ES Minas PCH era a EST-TSA, e agora passou para a CEI. Essa é a ES Minas PCH, controlador direto de diversos PCHs e CGHs, onde não teve mudança, mas teve mudança no dono dela. Para a devida atualização do processo e continuidade da análise do PCHs, solicitou-se por meio de fax o envio de documentação os quais foram respondidos pelas cartas aí listadas. Alguns erros aí a corrigir. É o relatório. Procuradoria. Há um pedido de sustentação oral que será feito pela senhora Maria Tereza de Nis Carneiro, diretora da Empresa Energética Integrada Limitada. Boa tarde a todos os senhores. Meu nome é Maria Tereza, sou diretora de operações e projetos da Companhia Energética Integrada. Gostaria de falar rapidamente sobre a CEI e sobre esse processo de transferência. A CEI é uma empresa mineira, fundada em 2002, com foco de investimento em energias renováveis e muito fortemente em PCHs. A partir de 2006, nós nos tornamos produtores e dependentes, a partir de uma primeira CGH. E aí, ao longo desse tempo, também viemos desenvolvendo vários projetos que estão sob análise da agência. e até que em 2011, no ano passado, aumentamos a nossa carteira de geração através de outras duas CGHs. Esse processo com a EAS, ele se iniciou no meados do ano passado, meados de 2011, e nos proporcionará uma diferença grande, um avanço grande em estrutura, em geração, em faturamento, que vai realmente nos permitir avançar com todos os nossos projetos que estão em carteira, até alcançar as nossas metas de geração. Essa transferência, ela transfere seis CGHs e PCHs em operação já, e dois projetos de PCH ainda não instalados em processo de licenciamento, os dois. Eu gostaria de dizer que, na verdade, esse processo começou, então, meados do ano passado, o contrato inicialmente foi assinado com a EAS em dezembro de 2011, tendo a gente ficado os quatro primeiros meses desse ano em negociação de cláusulas contratuais com a EAS, até que em abril foi assinado o contrato final. Dia 26 de abril, portanto, uma semana depois da publicação da resolução 484, que é dia 17 de abril, e que estabelece novas normas, novas condições para transferência de controle societário. Realmente, a exigência passou a ser muito maior com essa nova norma, e, na verdade, nós fizemos todo o processo e toda a análise sem conhecimento dessa nova norma. Conseguimos atender a toda a solicitação que foi feita, de documentação, e a análise financeira, que passou a ser muito mais rigorosa após essa resolução. E o que a gente vem, na verdade, solicitar aos senhores, é em relação à garantia solicitada para os projetos ainda não implementados. A partir dessa resolução, ficou normatizado que projetos ainda não implantados necessariamente necessitariam de uma garantia. O que eu venho solicitar aos senhores é, no nosso caso, que é uma empresa pequena, somos ainda, estamos crescendo de maneira sólida e séria, e isso é mostrado pelos nossos números de geração que vem crescendo, mas ainda é um valor muito significativo para uma empresa do nosso porte, o custo de uma garantia desse tipo. Então, a gente está falando de 200 a 300 mil reais por projeto por ano, e considerando que esses dois projetos ainda estão em fase de licenciamento, nós estimamos que até a obtenção de LI e a aprovação do projeto básico pela ANEL, a gente leve de dois a três anos. Então, até para só então ter condição efetiva de implementação dessas usinas. Então, enfim, considerando tudo isso, mas principalmente, que primeiro essa operação é realmente muito importante para a SEI, porque vai nos permitir dar continuidade aos projetos que estão conosco, e estes dois que estão sendo transferidos também, mas que ainda somos uma empresa pequena, e que esse custo afeta significativamente o poder de desenvolvimento desses projetos, considerando também que o contrato inicialmente foi assinado com a EES em dezembro de 2011, onde não havia essa resolução ainda, e que toda a análise financeira que foi feita, ela não levou em consideração esse custo de garantia. Então, com base em todas essas considerações, nós gostaríamos de solicitar a exclusão do pedido de garantia desse processo, dado o empenho que a nossa empresa vem demonstrando e concretizando em colocar usinas em operação, e essa é a nossa meta, e é isso que a gente vem perseguindo, e considerando que esse custo, na verdade, inclusive, ele vem a ser um problema a mais no desenvolvimento desses dois projetos que não estão em operação, nós gostaríamos de solicitar a exclusão da garantia, especificamente para esse caso. E, de toda maneira, caso não seja possível a exclusão da garantia, nós gostaríamos de colocar o pleito de deixar a garantia para o momento em que tivermos a LI e o projeto básico aprovado, que é realmente quando a gente tem condição efetiva de fazer a implementação, que é nosso objetivo, e é o que a gente vai perseguir. Já iniciamos, inclusive, conversa com o órgão ambiental e desenvolvimento de alguns programas, para dar continuidade ao processo de licenciamento, mas que, infelizmente, não é 100% controlado pela empresa. O processo de licenciamento não consegue ser 100% controlado, e o prazo que isso pode levar, infelizmente, também não está nas nossas mãos. Então, eu gostaria de pedir o entendimento, a compreensão dos senhores nesse caso específico, em relação à garantia solicitada. Obrigada. Procuradoria. A necessidade de anuência prévia decorre da previsão do parágrafo 3º do artigo 176 da Constituição Federal e a competência da ANEL estabelecida no artigo 4º, inciso 11 do decreto 2335 de 97. Na opinião da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Por meio da nota técnica 266-2012, a SFF analisou a capacidade técnica e donoidade financeira, regularidade jurídica e fiscal da pretência controladora e observou que foram cumpridas as exigências estabelecidas. A SFF consultou no sistema de informação de geração no CIDA, e a informação quanto aos cronogramas físicos de implementação das PCHs otorgadas à ES Minas, bem como quanto à existência de eventuais penalidades existentes. Constatou-se que, 1, a PCH Costa não apresenta licença de instalação e o cronograma do empreendimento está atrasado. A PCH Bebedouro, da mesma forma. A usina Paz Leme, as usinas Paz Leme, doutor Henrique Portugal, Pirambeira, Ribeirão, Congonhau 1 e 2, encontra-se em operação. A usina LAMIS encontra-se em fase de construção. E, 5, a ES Minas não apresenta termo de intimação e autoinflação emitidos pela SFG. A regularidade para com as obrigações de interesse da FF ficou comprovada mediante pesquisa da SFF ao sistema de implemento de obrigações para com o setor. Destaco, porém, que a exemplo do que a ANEL tem procedido em outros processos é necessário, apesar de não ter sido exigido pela SFF, a SFF não fez essa exigência, mas é necessário para efeito da eficácia da transferência do controle solicitado o aporte de garantia de fiel cumprimento, pois ocorreu uma mudança na proprietária da ES Minas, que continua controlando 100% da SPCH. não sei se na semana passada ou duas reuniões atrás tivemos uma divergência aqui quanto ao aporte de garantia, mas eu fui voto vencido porque eu entendi que naquele caso não tinha sido mudado o controlador. Nesse caso, sim, mudou o dono. E esse caso, para mim, não teria nenhuma divergência quanto à exigência da resolução 3484, o cálculo deve ser feito na proporção das usinas que ainda não estão em operação comercial, observantes que dispõem o artigo 25 da resolução 484 de 2012. Quanto à possibilidade levantada de aportar a garantia depois da LP ou LI, acho que o exemplo do caso típico é o caso da UHS Santa Isabel, não sei se já teve mais algum caso em que a gente determinou num processo nosso aqui que devolvesse a garantia que fosse novamente aportada após a liberação da LP. Eu acho o caso lá um pouco diferente porque lá a empresa durante 5, 6 anos mais do que isso batalhou para obter a LP e o órgão de licenciamento diz que era inviável o licenciamento ambiental. Aqui não, é uma responsabilidade desde sempre e isso não precisa ser só colocado num voto, tem que ser comprovado que a não liberação da licença, a não liberação da licença ambiental. Por isso que eu não tenho como acatar isso agora a não ser que fique devidamente comprovado. A outra alternativa é transferir ao TOG a pena das usinas que já tem LP ou já estão em operação. A empresa não é obrigada a transferir tudo. De qualquer forma, diante do exposto do que consta do processo aí listado, voto pela atualização da transferência do conteúdo societário da AES Minas BCH limitada. A eficácia da transferência fica condicionada ao aporte de garantias financeiras de fiel cumprimento nos termos previstos no artigo 25 da resolução normativa 484-2012 para o que é dado o prazo máximo de 120 dias. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decide autorizar a transferência de controle societário da AES Minas BCH limitada, cuja eficácia fica condicionada ao aporte de garantias financeiras de fiel cumprimento nos termos do voto do relator. Próximo item.